Pode sair. 1 a 0, né? Só. 1 a 0 pro perdedor do lado de lá. Ele é igual ao índio. Ele não sabe sair de uma mesa? É ontem eu escutei essa conversa. É. Então, vamos lá. Ah, eu vou. Ultimamente, não está indo. Isso aí. Se tu queres. O que queres tu de mim? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.